Você me pede Na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer Sua vontade, atender Seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Ou se unir Mato esse amor Mato esse amor O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Mentira Melhor sonhar A verdade Que amava Mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Chorei de saudade Mais que fazer Mais que fazer Pra essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Por se unir Mato esse amor Ainda notem Com essa dor Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo os melhores momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Por que uma coisa estranha marcou o nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedraços quase impossíveis E se entender Por que uma coisa estranha marcou o nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Capa de revista exposta na banca Para todos Para todos serem Um dia tarde Andando na rua Me surpreende Quando numa banca Vi um corpo nu Teimado do sol Conhecido meu Conhecido meu Há tempos atrás Te pertenceu Como eu era feliz Pois nela era Minha esposa amante Com seu corpo elevado Com seu corpo elevado Esposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Capa de revista Exposta na banca Exposta na banca Para todos serem Na primeira noite Ela que vergonha A luz apagou Hoje as vozes Não mais intimidam De todo lado Seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado Como ela mudou Pois nela era Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Mentor da minha esposa Teoa amante Queixas no arte A luz apagou A luz apagou Se a luz apagou E na luz apagou E na luz apagou Se a luz apagou Se a luz apagou Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga desse livro como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Lá foi ganhar um chão que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha um jogo que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Sem mim Sem mim Sem mim Tanto é o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de amar As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar A gente acaba por odiar Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus O que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves viveram Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só Deus te machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não aprendi a dizer adeus Que apesar de tanto amor Sem lágrimas olhar Sem lágrimas olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão Só Deus me machucar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante do espelho Sem me entender Me pergunto e não acho Resposta Mas meu rosto marcado Me mostra Mais um fim de semana Sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdida entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo O seu corpo Meu desejo louco Por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você? Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana É ficar do seu mar triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você? Com quem eu divido Meus perigos Meu choque velado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso Peitado Se eu estou Mais um fim de semana Sem você Mais um fim de semana Mais uma vez Eu estou aqui Perdida entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo Seu corpo Meu desejo louco Por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você? Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você? Com quem eu divido Meus beijos E o choque gelado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso E o que é que eu faço Se eu estou Mais um fim de semana Sem você E o que é que eu faço E o que é que eu faço E o que eu faço O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil De esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor E o que eu faço Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a abração E a abração Que sempre desce Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão O amor é como um dia O amor é como um dia E o amor é como um dia Agora, nesta longa estrada também, vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo foi a estrada, e o cansaço também dominou Minhas pistas se escureteram, e o final da corrida chegou Meus amigos, esse mandão tornou-se um hino por esse mandão de Deus E para a nossa felicidade, o filme Estrada da Vida Este é o exemplo da vida, para quem não quer cumprir Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas o tempo foi a estrada, e o cansaço também dominou Minhas pistas se escureteram, e o final desta vida chegou Meus amigos, um abraço carinhoso a todos Um bom dia, um bom fim de semana para todos Na santa paz de Deus, um som do minerário E um abraço do Zé Rico para vocês Obrigado 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 Amém. Carver! Amor ou nunca, vem me abraçar o nosso amor. Sempre viverá, contigo vou encontrar, todo desejo machão de te amar. Sempre sonhando, vivo te esperando, quanta agonia. Por amor eu sinto, seu lindo corpo, sempre me fascina. Não espere mais, para voltar. Amor ou nunca, vem me abraçar o nosso amor. Amor ou nunca, vem me abraçar o nosso amor. Amor ou nunca, vem me abraçar o nosso amor. Nosso amor, sempre viverá, contigo vou encontrar, todo desejo de te amar. Todo desejo de te amar, todo desejo de te amar. Todo desejo de te amar, todo desejo de te amar. Eta espireira da larga, que o pobre atravessa para sobreviver. Vive com a carga nas costas, e as dores que sente não pode dizer. Sonha com a carga nas costas, da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano será bem melhor. Mas entra ano e saindo, e o pau de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Mas se o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Eta que gente danada, que esquece de pés a palavra cristã. Ah, eu queria saber, é se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos da cura, um monte de Judas querendo perdão. Com tanta gente graúda, implorando ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança é virada, e a coisa não muda, não tem solução. E tudo que a gente estuda, se agarra esse grupo e rebenta no chão. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança e fé. Eu levarei comigo, esperança e fé. Levarei comigo, esperança e fé. Eu te amei, de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei. Deixei, entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua. Ah, e você não quis. Me disse adeus. Mal à noite com os seus mistérios. Levo, levo os sonhos meus. De amor chorei. Chorei. Como eu chorei. Não tenho nervos de aço. Sofreito de carne e osso. Apesar desse fracasso, me sinto leve e solto. Pra ir em busca de você. Pra ir em busca de você. Feito amar aquele espaço. Num pedacinho de nuvens. Pra ir em busca de você. Pra ir em busca de você. Pra ir em busca de você. Me disse adeus. Me disse adeus. Me disse adeus. Mal à noite com os seus mistérios. Eu levo, levo, levo os sonhos meus. De amor chorei. 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 Como eu chorei. Não tenho nervos de aço. Sofreito de carne e osso. Apesar desse fracasso. Me sinto leve e solto. Pra ir em busca de você. Feito amar aquele espaço. Num pedacinho de nuvens. Pra remontar meus pedaços. Pra remontar meus pedaços. De amor chorei. Chorei. Como eu chorei. De amor chorei. Chorei. Como eu chorei. 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 Paul. Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Se você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são luzes e fogos Nem parte com mim, não sei nada em comum, já nem sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Se você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são luzes e fogos Nem parte com mim, não sei nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora A ansiedade De ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor A ansiedade De ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar A ansiedade De ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor A ansiedade A ansiedade De ter-te em meus braços A ansiedade 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 A ansiedade